Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então, tropa, começando aqui mais um vídeozinho, tropa, mais um servidor novo, tá galera? Mais uma vez, um servidor FURIA, tá? Esse aqui é um servidor, é Cia PC, é Cia Mix, tá galera? Deixa eu continuar dormindo aqui. Oi, bem! Platin! Acabou de começar o servidor, Platin já tá dormindo. Ah, tinha nada a mochila, só a comida, véi. Ó o telefone tocando, Platin! Vai atender o telefone, Platinowski! Opa, o botzinho aqui, ó, farmador. Esse é o escravo do Lash, tropa. Beleza, ó, eu começando, vamos começar a farmar aqui então, né galera? Começar a farmar a rua, tentar achar... Opa, Platinowski aqui, ó. Ó, ficar escondido esperando aparecer, tropa. Toma, tomou na bunda. Outra na boca. Aí virou a bunda, ele não gostou de receber a paulada na boca não, só na bunda mesmo, ó. Vem aqui, Platin! Pode não, véi. Ah, quer bugar o alfa na fundação, Platinowski, tem que aprender muito ainda. Ó, tropa, uma dica pra vocês, tá? Pra vocês não tomar... Não bugar... Não ser bugado na fundação. Filho da mãe, já tava com o gabinete na mão já, ó. Esperto, Platinowski. É, pra você não ser bugado na fundação, tropa, você tem que correr reto... É, pro rumo do cara que tá tentando te bugar, tá? Ah, outro boot. Tá... Oxe, tá farmando o que aqui, ô escravo? Algo me diz que esse boot aqui tomou umas também, viu, tropa? Porque ele tá farmando uma árvore invisível aqui, né? Ou só eles conseguem enxergar, né? Porque não vi árvore nenhuma ali e ele tava batendo, né? Bom, vamos começar a fazer a nossa jorvalzinha aqui então, né, galera? Vou fazer só uma fundação mesmo, que eu vou fazer parede dupla, tá, tropa? Vou fazer aquela mesma base simples, porém vou fazer ela parede dupla, tá, tropa? Vou fazer um teste aí pra ver como é que ela fica, tá? Dá uma olhadinha em volta e ver se... Ah, esqueci de fazer fundação alta, né? É, olhar em volta e ver se não tem uma daquelas pedras do jogo mesmo, né, tropa? Porque daí não dá pra você farmar aquelas pedras, né? E daí não tem como você construir também. Aqui já deu certo. Beleza, é só colocar o gabinete aqui agora. Fizer com as missãozinhas, né, tropa? Pra ganhar o gabinete, ganhar a vida extra, ganhar... Enfim. Vamos fabricar o revólver, né, a cama. Ó, eu tô com quase cento das peças. Noventa combustível, já dá pra fazer três, pode? O início do servidor, tropa, se tiver jogando em duo, galera, é a melhor coisa, tropa, você jogar no servidor Fúria. Porque enquanto um farma as peças, galera, o outro já vai farmando minério, já vai colocando na base pra queimar. Quando você terminar de avançar a bancada, você já tem muita bomba na base, tropa, você já tem muito material pra fabricar bomba. Então, servidor Fúria, tropa, pra jogar só não é muito bom, mas pra quem joga em duo, em trio ou squad, galera, meu Deus, é muito top, tropa. Muito top mesmo. Cada pedra de sulfúria dessa aqui, galera, você ganha 600 de sulfúria. Se vocês têm uma ideia, no servidor padrão, você ganha 120 de sulfúria por cada pedra de sulfúria que você bate, que você quebra. Aqui são 600 de sulfúria, tropa. É a mesma coisa que um servidor 5x, né. Bom, eu tô jogando minhas duas contas, né, galera. Essa outra conta aqui, a do Russo, eu deixei ela aqui, ó, na bandoneia de campo, né, fiz o cartão ali rapidinho. Os caras fazendo Vingador lá já, tropa, né. Acabou de começar o servidor, os caras já estão fazendo Vingador, ó. Aí os caras já começam com famas, uso e tudo. A gente tem uns carinha aqui. E agora? Eu vou dropar o luxo aqui no chão, galera, com a outra conta. Pra não poder levar pra base, né, porque essa outra conta que ela fica fechando toda hora. E aí não dá pra, não dá pra ficar jogando com ela, galera. Só mais pra fazer cartão mesmo, essas coisas assim, né. Essa outra conta aqui, galera, é a principal, até a que é a do iPhone. Aí por isso que ela fica fechando toda hora, tropa. Aí dei liberação, que é muito mais rápido, né. Aí eu dei liberação e o jogo já fechou, tropa. Só foi falar, ó. Consegui um SMG lá no cartão verde. Um pouco mais de peças. Já dá pra avançar a bancada, já, tropa. É, mais 470 de peças. Já dá pra avançar a bancada. Agora vamos embora pra base. É um medo de aparecer alguém aqui agora, galera. Meu Deus do céu. É, na verdade, tava 372 peças, né, tropa. É porque eu tinha resgatado da outra conta também as 100 peças, né, galera. Daí eu já fico com quase 100 e pouco, né. E outra coisa também, galera, pra quem joga em duo, né, ou trio aí, ó. É, cada pessoa resgatar, 3 pessoas, né, que eu tropa, se eu jogar em trio. As 3 pessoas resgatar as 100 peças de ar ali, pronto, já dá pra você intermediar a bancada. Se for 10 pessoas, já dá pra você avançar a bancada, dá mil peças. Ó, meus vizinhos de tropa. Esses vizinhos que eu tenho que raidar, ó. Aqui, galera, consegui já mais 586 peças. Já dá pra avançar a bancada. Só não dá pra aprender a bombar, olha aí, né, galera. Eu vou colocar a bancada aqui, ó. Mesa de esquema, quer dizer. Aí, ó, os profissionais que eu vou atirar aqui, tropa. Meus vizinhos, ó. Oi, patião, tô armado, tá aí, liberta da... Ih, meu Deus, não conta dano. Chega mais perto aqui, tropa. Olha isso. Ih, tropa, não vai contar dano não, ó. Olha isso, olha isso, tropa. Agora contou 3. Não, mas ele dá 3 pentes e 2 tiros contra, aí não adianta. Ó, o outro já chegando nas costas. Platin, não chegue nas costas do óculos, Platin. Nossa, que eu tô armado. Ele libera, ele libera, ele libera. Olha isso, tropa. Meu Deus do céu, você tem que descarregar um pente pra contar 2 tiros. Ah, last hand do last man, olha isso. Não dá nem pra contar os danos, porque você dá 60 tiros. Olha, finalmente. Você dá 60 tiros contra 3, tropa. E eu acredito que eles não vão arrumar isso aí não, né, tropa. Até agora eles não falaram nada sobre esse bug. E na verdade, galera, esse bug de não contar dano, ele existe há muito tempo, tropa. Desde que o jogo foi criado. Ele é o mesmo, ele é da mesma época, tropa, daquele bug do jogo ficar fechando, tá? E o que aconteceu com esse bug é exatamente a mesma coisa do bug do celular ficar fechando sozinho. O que acontece, tropa? Quando o jogo ficava fechando sozinho, era uma vez. E olha lá, né, tropa? Fechava de vez em quando ali, fechava uma vez. Durante o servidor, ele fechava uma ou duas vezes o jogo, né? Aí conforme foi atualizando, atualizando, foi aumentando mais a galera. Quanto mais ele atualizava, mais vezes o jogo fechava, né, sozinho. Outro chamado aqui, ó. Oi, ventre. Libera, libera, libera. Dano, 14, 14. Aí não conta dano. Ô, meu Deus do céu. O patinho me zoando, tropa. Ele sabe que não conta dano, ó. Aí usou o revê, já sabia. Corre, acelera, bem, acelera, acelera, acelera muito. Platinho! Olha isso, tropa. Não conta dano, não, ó. Eu acho que até os danos que tá mostrando, não tá contando, ó. Porque senão ele já teria morrido. Libera dano, libera dano. Igual bosta. Platinho, respeito, ó, Fabi. Os caras até zoam, tropa. Porque sabem que não conta dano. Até no cutelo os caras vai, ó. Só pra zoar. É, como eu tava falando pra você aí, galera. Esse bug de não contar dano é muito antigo, tropa. O que aconteceu com ele foi que ele foi piorando cada vez mais, né, galera. E agora tá bem nítido, né. Cada vez que eles atualizam, vai piorar um pouco mais, tropa. Sempre vai piorar. E é um bug que eles não vão arrumar, tropa. Porque é um bug bem antigo, já do mesmo jeito que o bug do jogo ficar fechando sozinho, né. E assim como o jogo ficar fechando sozinho, aquele bug, ele foi piorando cada vez mais, né. E esse aqui também foi piorando cada vez mais e não vai parar por aí, né, tropa. Vai piorar muito mais ainda, né. Conforme vai atualizando, porque toda quarta-feira ele atualiza. Ele vai lançar alguma skin, alguma coisa. E não tá nem aí pra qualquer tipo de bug, né, tropa. Ou hack, esse tipo de coisa. Mas enfim, tropa. Já tô feliz que agora tem o outro novo jogo, né, tropa. O Obsidian Survival, né. O jogo muito legal, galera. Eu amei aquele jogo. Todo dia de manhã, agora, galera, eu vou tentar trazer uma série pra vocês, tá. No caso, na parte da manhã eu trago o vídeo do Obsidian. E na parte da tarde eu trago o vídeo de last normal, tá bom. Eu gostei muito daquele joguinho, tropa. E o desenvolvedor, né, diferente do last, né, tropa. Eles tão atualizando o jogo pra melhoria do jogo, tá, tropa. Então toda semana eles tão atualizando o jogo. Tão melhorando. E logo, logo vai tá muito melhor que os gráficos aí do que o last, né, tropa. Tão adicionando algumas coisas lá no mapa já, né, tropa. Estão bem interessados mesmo em fazer o jogo aparecer mesmo, né, tropa. Então é uma coisa muito legal, né, galera. É uma coisa que todo mundo tava esperando, né, tropa. Um jogo aí parecido com o last, que seja compatível com o last, né, tropa. E eu gostei muito do joguinho, né, tropa. Fui lá conferir, gostei muito do joguinho. E agora vamos aí. Vamos começar a jogar Oxidian Survival também, tropa. Então na parte da manhã eu vou trazer pra vocês um vídeo do Oxidian Survival. E na parte da tarde eu trago o vídeo pra vocês do last aí normal, tá bom. Vou tentar entrar em contato também, galera, com a empresa. Ver como é que... Qual que é a intenção deles sobre o jogo, né, tropa. Se eles querem realmente fazer o jogo crescer. Ou se eles vão deixar o jogo melhorado só um pouco. E vai deixar daquele jeito, né, tropa. Ou se eles vão realmente adiantar o jogo, né. Os patinóis meteram no gabinete aqui. Eu tinha uns caras passando aqui, ó. Querendo fazer muro em volta da base, ó. Eles meteram o gabinete em volta. E até raideram aqui. Acho que os caras tão off. Que quebraram a porta ali. Não foi eu que quebrei a porta, não, ó. Alguém quebrou a porta? Tá até agora. Já tem um tempo já. O que tem aqui? Parede de madeira. Parede de pedra. Bom, galera, mas eu vou fazer o seguinte. Pro vídeo não ficar muito longo, tropa. Eu vou postar o vídeo de amanhã, tá, tropa. O vídeo desse raid aqui. Então é isso, tropa. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Na manhã de manhã tem vídeo do Oxidian Survival. E na parte da tarde tem a continuação do vídeo de last. Valeu. Tamo junto, nós. Fui. 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 Vamos lá. Vamos lá.